Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo sobre os parentes. E hoje nós vamos falar sobre quem são os parentes para o Ascendente em Peixes. Quais são os astros que regem cada um dos seus parentes para o Ascendente em Peixes. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Só que antes de eu começar a aula, eu devo fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que, quando nós temos um estudante novato, ele cai muitas vezes nesse equívoco de pensar que, na astrologia sideral, o signo da lua é o mais importante, porque na astrologia ocidental, o signo mais importante é o signo do Sol. Então, a escola védica seria como se fosse uma escola de antagonismo contra a astrologia ocidental. Dizendo assim, não, se vocês consideram o signo solar o mais importante, a gente vai fazer diferente. A gente vai considerar o signo lunar o mais importante. Por que isso? Porque tem o sistema de Nakshatras, o sistema de Mahadashas. Então, isso leva o estudante novato a pensar que o signo lunar é o mais importante na astrologia sideral, mas não é. O elemento mais importante na astrologia sideral é o seu signo ascendente, porque o ascendente é o que dá a tabulação do seu horóscopo. Ascendente é conhecido na astrologia védica como lagna. Então, o lagna é como se fosse a âncora do seu mapa astral. Ele sim é muito importante. Então, você precisa saber especificamente os minutos que você nasceu para você encontrar o seu ascendente. Eu vou dar aquela minha clássica advertência. Se você estiver utilizando o seu mapa ocidental tropical como ponto de partida para acompanhar esta aula, você está partindo do lugar errado, porque essa aula é única e especificamente aplicável para o seu mapa calculado pela astrologia sideral, não tropical. Então, se você tiver o ascendente no signo de peixes pela astrologia tropical, esse vídeo não é para você, porque em 90% dos casos, quando você fizer a conversão para a astrologia sideral, você vai ter o ascendente em aquário. Então, não é para você esse vídeo. Não adianta insistir. Se você tiver o ascendente em ares pela astrologia tropical, em 90% dos casos, a chance de você fazer a conversão e o seu ascendente voltar para peixes na astrologia sideral é muito alta. Então, nesse caso específico, se aplica para você. Mas o ideal é que você encontre qual é o seu signo ascendente pela astrologia sideral. Então, caso você ainda não tenha feito isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente, como está escrito aqui na capa, assim como todo o seu mapa astral. Toda a tabulação, a posição dos planetas nos signos, nas casas, nos nakshatras, tudo o que você precisa saber está nesse tutorial. Então, se você ainda não fez esse tutorial, eu não recomendo mesmo que você faça essa aula até o final. Então, tenha primeiramente o seu mapa astral material em mãos. Uma vez que você o tiver em mãos, aí a gente pode caminhar na aula. Eu vou utilizar nessa aula muito mesmo o conceito de casas derivadas, que ele é conhecido em sânscrito como Bhavat Bhavan. Como eu vou passar muita informação nesse vídeo, eu não vou explicar o que é o conceito de casas derivadas. Se você quiser entender o que é o conceito de casas derivadas, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro vídeo em que lá eu vou dar uma aula bem exemplificada do que é o conceito de casas derivadas. Então, se você quiser aprender o que é esse conceito, você acessa essa aula e depois você volta aqui, porque a gente precisa correr. Então, a primeira pessoa dos nossos parentes para o ascendente em peixes é o cônjuge. Quem é o cônjuge do ascendente em peixe do ascendente em peixes? Vai ser Mercúrio, porque nós teremos o signo de virgem ocupando a casa 7, que é a casa do cônjuge. E Mercúrio rege virgem. Então, Mercúrio é o seu cônjuge. Então, o primeiro erro do principiante é pensar que Vênus rege o cônjuge. Ou Júpiter rege o marido e Vênus a esposa, esse tipo de coisa. Mas não. Não de fato. Para o ascendente em peixes, é Mercúrio que rege o cônjuge. Você está olhando a variável errada. É Mercúrio que rege o seu cônjuge. E uma outra maneira igualmente importante é você saber identificar o seu cônjuge através da astrologia Jaimini, cujo sistema central dessa astrologia são os 8 indicadores móveis. Não 7. São 8 indicadores móveis, que são os 8 charakarkas. E desses charakarkas, nós temos o chamado darakarka, que darakarka significa o indicador do cônjuge. Então, além disso, eu quero que você veja qual é o seu darakarka. Então, você precisa encontrar a sua sequência de charakarkas. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência, mais uma vez, de 8 charakarkas e não 7 charakarkas, de 8 charakarkas. Aí você faz esse tutorial, aí você volta aqui. Não tente pular a astrologia Jaimini, achando que ela é menos importante para fazer o estudo de parentes, porque ela é igualmente importante, essa escola. Então, uma vez que você encontrar o seu darakarka, ele vai ser o outro indicador do seu cônjuge. No caso do ascendente em peixes, a Vênus ou Júpiter só será o representante do seu cônjuge se você tiver o seu darakarka como sendo Vênus. Ou se você tiver o seu darakarka como sendo Júpiter. Porque, do contrário, não tem porquê você considerar Vênus como sendo seu relacionamento, seu cônjuge ou Júpiter. Esse é uma perspectiva incorreta de analisar o seu mapa. E a outra coisa é, caso você tenha Vênus ou Júpiter na casa 7, aí sim vai ser representante de seus relacionamentos. Mas, do contrário, o ascendente em peixes, o cônjuge vai ser sempre Mercúrio e o darakarka. Tá certo? O dinheiro do seu cônjuge é representado por Vênus. Porque Vênus rege o signo de Libra. E Piscianos tem Libra ocupando a casa 8, que é a casa que rege o dinheiro do seu cônjuge. Sobre os cunhados, que são os irmãos ou irmãs do seu cônjuge. Eles são representados por Marte. Marte representa seus cunhados, porque ele é o regente do signo de Escorpião. Que é o que ocupa a casa 9. A casa 9, ela é a terceira casa, contada a partir das 7. Por isso que é importante você assistir a minha aula sobre Bhavat Bhavan. Casas derivadas para você entender por que eu acabei de dizer que a casa 9, ela é a terceira da sétima. É importante você não pular etapas, porque você vai ter sempre o seu conhecimento travado em astrologia. Sobre a sogra. Quem é a sogra? A sogra é representada por Júpiter. Porque Júpiter rege Sagitário. E Sagitário está ocupando a casa 10. Quem são os enteados? Que no caso, se o Pisciano casar com uma pessoa que já tem filhos. São os enteados. Os enteados são representados por Saturno. Saturno rege Capricórnio. Saturno rege Capricórnio, que é o signo que ocupa a casa 11. E quem é o seu sogro? O seu sogro é representado por Vênus. Porque Vênus rege o signo de touro. E o touro está ocupando a casa 3. Porque a casa 3, ela rege o seu sogro, que é o pai do seu cônjuge. Porque é a nona casa contada a partir da casa 7. E as doenças do seu cônjuge são representadas por Saturno. Porque Saturno rege Aquário. E nós temos Aquário ocupando a casa 12. Que é a sexta casa contada a partir das 7. São as doenças do seu cônjuge. E a carreira do cônjuge é representada pelo Mercúrio. Porque o Mercúrio rege o signo de Gêmeos. E Gêmeos ocupa a casa 4. Que é a décima casa contada a partir da casa 7. É a carreira do seu cônjuge. Então, para o ascendente em peixes, Mercúrio é um planeta muito importante. E eu vou sugerir que você meça a força de seus planetas. Através dos 6 critérios de força planetária que são chamados de Shadbala. Se você não sabe calcular o seu Shadbala. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Que ele vai te direcionar para um tutorial. E que lá eu me ensino passo a passo de como você calcular o Shadbala. Aí você calcula a pontuação de força planetária dos seus astros. Aí depois você volta aqui para o vídeo. Então, se você viu lá que a pontuação do Mercúrio é alta. Isso significa muito coisa boa para você. Porque se o Mercúrio estiver com a pontuação alta. Ele vai fortalecer o seu relacionamento e a carreira do seu cônjuge também. Você vai atrair um bom parceiro. E um parceiro com uma carreira sólida. Agora, se o Mercúrio estiver com a pontuação baixa. Você vai atrair um parceiro que tem problemas profissionais. Que não consegue se estabelecer profissionalmente. A morte do cônjuge é representada por Marte. Porque Marte rege Ares. E Ares está na casa 2. Que é a oitava casa contada a partir da casa 7. É a morte ou a destruição ou a transformação de personalidade do seu cônjuge. Então, se você tem muita coisa na casa 2, significa que o seu cônjuge vai ter muita mudança de personalidade. De status social ao longo da vida. As amizades do cônjuge são representadas pela Lua. Porque a Lua rege câncer. E câncer ocupa a casa 5. Que é a casa que rege as amizades do seu cônjuge. Então, pode acontecer... Já reparou em alguns casos de que você se relaciona com uma pessoa, mas você não gosta dos amigos do seu namorado, namorada, ou marido, esposa. Você não o suporta. Pode ser por causa de um problema na casa 5. Porque ela é a 11ª casa contada a partir da casa 7. Somos amigos do seu cônjuge. E sobre as perdas do cônjuge. O planeta que rege perdas do cônjuge é o Sol. Porque o Sol rege leão. E o Sol ocupa a casa 6. A casa 6 é a 12ª da 7ª. São as perdas ou os gastos do seu cônjuge. Então, existem muitas maneiras de você analisar isso. Porque perdas pode simplesmente ser uma pessoa que tem muita ênfase na casa 6. Ela pode atrair um cônjuge que perde muitas coisas. Ele esquece chave, carteira. Isso é uma maneira de analisar. Mas a casa 6 também representa gastos. Então, se você tem muita ênfase de casa 6, pode ser que o seu cônjuge... Se você atrai alguém que é muito gastador. Que gasta o salário dele ou dela. E que, às vezes, depende do seu salário para cumprir as coisas. Ou que tem muitas doenças e gera dívidas. Ou você atrai um parceiro que se endivida demais. Isso é uma característica da casa 6. Qual é o astro que rege a sua identidade? Vai ser o Júpiter. O Júpiter rege peixes. E para o ascendente em peixes, Júpiter rege o ascendente. Júpiter é o Lagnesha. Ele é o regente do mapa. Então, o Júpiter é o astro mais importante de todos. Porque, na sua vida, a pessoa que deve ser mais importante é você mesmo. Acima de tudo. Então, o Júpiter representa a sua identidade. As pessoas tendem a pensar, quando chegam na astrologia védica, que o planeta que rege a identidade é o Sol. Ou que é a Lua. Mas não. Não é de fato. Para o ascendente em peixes, é Júpiter. Júpiter é o que rege a sua identidade. É uma maneira incorreta de aplicar os conceitos. É Júpiter que rege a sua identidade. A não ser que você tenha o Sol posicionado na casa 1. Ou a Lua na casa 1. Aí sim vai afetar a sua identidade. Mas, do contrário, não tem porquê. E a outra coisa que eu quero que você verifique é qual é o seu Atma Karka na astrologia Jaime. Que é o indicador da alma. Esse Atma Karka, junto com Júpiter, ele vai ser muito importante para definir a sua identidade de alma. Quem você verdadeiramente é. Se você tiver o Sol ou a Lua como seu Atma Karka, aí sim o Sol e a Lua vão ser importantes para definir você como indivíduo. Mas se você não tiver os luminares como Atma Karka, não tem porquê você cair nesse clichê, nesse chavão astrológico, de que Sol e Lua são importantes para definir a identidade. Porque, para o ascendente em peixes, é Júpiter e o Atma Karka. As suas finanças pessoais são vistas por Marte, que rege a casa 2. A casa 2 rege as suas finanças pessoais. Os seus irmãos mais novos são representados por Vênus, que rege a casa 3. Porque a casa 3 rege irmãos mais novos. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito bem clara. Porque, se vamos supor que você seja filho, e você tenha três irmãos, se você é o terceiro. Então, o irmão mais novo, ele é visto pela casa 3. Mas o irmão mais velho, ele é visto pela casa 11. Então, o irmão mais velho, quem vai reger, vai ser Saturno. E uma outra coisa que eu quero que você verifique, é o seu Bratricarca. Porque Bratricarca é o indicador, na astrologia Jaimene, do seu irmão, dos seus irmãos. Se você não tiver irmãos, tanto a casa 3 quanto a casa 11 rege primos também. Na mesma perspectiva, os primos mais novos, na 3, e os primos mais velhos, na 11. Agora, os inimigos declarados e doenças são vistos pelo Sol. Porque o Sol rege a casa 6. Então, o Sol é um planeta bem problemático para o Ascendente em Peixes. Ele rege também, não só inimigos declarados, mas também doenças, obstáculos, empecilhos. E os inimigos ocultos são vistos por Saturno, que rege a casa 12. Porque a casa 12 e a casa 6, elas são muito parecidas. Se o número 6, ele representa inimigos, se você se formar 6 com 6, dá 12. Então, a casa 12, ele é derivado do 6. Então, a casa 12, ela é derivada da 6. Só que a casa 12 representa inimigos ocultos. As pessoas que te atacam pelas costas. A casa 6 são aquelas que te atacam pela frente. Sobre a questão da astrologia Jaimene, você também pode olhar qual é o seu Dynaticarca, ou Gennaticarca, que ele é o indicador dos seus inimigos. Ele é igualmente importante. Sobre a carreira, o astro que rege a carreira para o seu mapa é Júpiter. Porque Júpiter rege a casa 10. As pessoas pensam que, assim, Saturno rege carreira. Ele rege trabalho. Mas, para o ascendente em peixes, não. Não, de fato. É Júpiter que rege a carreira. Júpiter é muito importante para a opinião pública. Porque a casa 10, ela representa a sua... Qual é a sua opinião pública? A sua reputação. É visto pela 10. E também, verifique o Amatia Carca na astrologia Jaimene. O planeta que ocupou o Amatia Carca, ele vai ser o representante da sua carreira. Porque ele produz as coisas da casa 10. Que é como você faz as coisas acontecerem. Como você faz o seu karma acontecer. A casa 10, ela representa o seu karma. Não no sentido negativo, mas no sentido da sua ação no mundo. Que é o que karma significa. E... Sobre os seus investimentos para iniciar a carreira, são vistos por Saturno. que rege a casa 11. Que é o dinheiro que você tem para iniciar um projeto de carreira. É o investimento que você tem antes de iniciar a carreira. Então, pessoas que têm muito problema na casa 11, elas podem se queixar, por exemplo, de elas não conseguem alavancar uma carreira, porque elas não têm o capital necessário para iniciar a carreira. Isso é visto na casa 11. O marketing da sua carreira é visto por Saturno. Porque Saturno rege a sua casa 12. A casa 12 é a terceira casa contada a partir da 10. Então, como você consegue fazer o seu marketing? Tanto para as pessoas do seu país, quanto marketing para terras estrangeiras. Então, pessoas com uma casa 12 forte, elas podem ter uma carreira que impacte em terras estrangeiras. Que ela tenha clientes em terras estrangeiras. Clientes estrangeiros. Sobre a questão de o quão seguro você está na sua carreira. O quanto a segurança você se sente profissionalmente falando. É visto pela casa 1. porque é a quarta casa contada a partir da 10. O número 4 representa segurança. Então, a pessoa, ela só se sente segura quando ela sente que ela está sendo ela mesma. Porque a casa 1 representa o quão você tem um caráter sólido. Então, o quão você está sendo verdadeiro consigo mesmo vai refletir na sua segurança profissional. Porque a casa 1 ela é a quarta casa contada a partir da 10. E o Júpiter rege essa casa. Júpiter ele é muito importante para o ascendente em peixes. Veja a pontuação do seu Júpiter pelo seu pelo seu Shadbala. Porque se a pontuação dele estiver baixa significa que você pode ter dificuldade de se manter numa carreira. Sobre a questão do quão feliz você se sente na sua carreira. O quão você sente prazer em trabalhar é visto pela casa 2. Porque ela é a quinta casa contada a partir da 10. O número 5 na astrologia ele representa prazer. o quão o quanto de prazer você sente em trabalhar. O quão divertido o quanto você consegue se divertir trabalhando. Você acha seu trabalho divertido? É visto pela casa 2 e por Marte porque Marte rege essa casa. Então pessoas que têm problemas na casa 2 elas têm dificuldade de sentir prazer em trabalhar. sobre os seus inimigos de profissões é visto pela casa 3 que é regida por Vênus que são aquelas pessoas que querem atrapalhar a sua carreira. os seus aliados de profissão são vistos pela casa 4 e Mercúrio rege essa casa. São as pessoas que apoiam a sua carreira. E a morte ou a transformação da sua carreira é vista pela casa 5 e a Lua rege a morte da sua carreira porque a casa 5 ela é a oitava casa contada a partir da casa 10. Então pessoas que têm muitas coisas assim difíceis na casa 5 tipo Saturno ou Rahu elas têm muita oscilação de carreira elas podem mudar muito de profissão. A sua ética de trabalho é visto pela casa 6 porque ela é a nona casa contada a partir da décima. Ela é a sua ética profissional. profissional porque o número 9 ele rege ética e o sol rege essa casa então o sol rege sua ética profissional. Sobre a questão dos seus clientes eles são vistos pela casa 7 que é a expressão superior da sua carreira. Seus clientes são as pessoas que compram seus produtos. Então para você ter bons clientes bons compradores você tem que ter uma casa 7 forte e Mercúrio rege essa casa. por isso que é importante ver a pontuação do teu Mercúrio pelo Shadbala porque se você tiver Mercúrio fraco você não terá bons compradores. As pessoas não acreditam muito no seu trabalho então elas não compram provavelmente por problemas de comunicação. sobre sobre a questão dos ganhos da carreira ele é visto pela casa 8 e Vênus rege essa casa a casa 8 ela tem uma má fama mas na perspectiva de carreira ela é muito importante porque ela é a décima primeira casa contada a partir da 8 então elas são os seus ganhos o seu salário então quando a pessoa tem uma casa 8 forte então assim se você tem Vênus uma alta pontuação no Shadbala significa que você vai ganhar bem na sua carreira e a perda da carreira é vista pela casa 9 que Marte rege essa casa porque a casa 9 ela é a casa do estudo então normalmente as pessoas param de trabalhar para estudar ou elas adiam entrar no mercado de trabalho porque elas estão estudando a sua mãe a sua mãe é vista pela casa 4 que é regida por Mercúrio e também verifique qual é o seu matricarca na astrologia Jaimini as riquezas da sua mãe são vistas pela casa 5 e a lua rege a casa 5 então quando a pessoa tem uma família da mãe é pobre significa que é um problema na casa 5 sobre tios maternos são vistos pela casa 6 então qual é a relação com seus tios maternos veja a casa 6 e o sol porque o sol rege essa casa sobre a avó materna é vista pela casa 7 e mercúrio rege essa casa então quando você tem mercúrio forte pelo chat bala por exemplo significa que a avó vai ter grande longevidade já se perguntou assim a pessoas que a avó materna vive muito é porque a casa 7 é forte e o avô materno é visto pela casa 12 porque é a nona da quarta e o saturno rege essa casa então quando você tem algum planeta maléfico na 12 você pode ter uma relação difícil com avô materno o pai o pai é representado pela casa 9 que é Marte que rege essa casa então quando você tem Marte forte significa que o pai ele é muito forte na sua vida ele é muito presente e verifique também o seu pitricarca na astrologia Jaimini que ele é o representante do seu pai o dinheiro do seu pai é visto pela casa 10 então o Júpiter rege a casa 10 então Júpiter rege o dinheiro do seu pai então quando a pessoa tem uma família por parte de pai que tem muito dinheiro que apoia você financeiramente é porque a casa 10 é forte o Júpiter ele está forte ou tem planetas dentro da casa 10 que fortificam a casa 10 e o planeta sobre a questão dos tios paternos eles são representados pela casa 11 que o Saturno rege essa casa então Saturno rege seus tios paternos e a avó paterna é vista pela casa 12 Saturno também representa sua avó paterna porque Saturno rege aquário o avô paterno é visto pela casa 5 e a lua rege a casa 5 porque a casa 5 é a nona da nona é o pai do seu pai sobre os filhos os filhos são representados também pela casa 5 a lua rege essa casa então quando você tem a lua forte no Shabala significa que a relação entre você e seus filhos é forte que existe um você consegue confiar nos seus filhos e verifique também o Putri Carca na astrologia Jaimini para ver a relação com seus filhos a situação financeira do seu filho quando ele crescer ou da sua filha é vista pela casa 6 que o sol rege essa casa então se seu filho tiver problemas financeiros provavelmente é porque você tem algum planeta maléfico na 6 tipo saturno na 6 ele bloqueia o crescimento financeiro do seu filho sobre a questão do seu genro como é que vai ser ou da sua nora qual vai ser a relação dos namorados ou namoradas do seu filho ou da sua filha é visto pela casa 11 então saturno rege essa casa quando tem algum maléfico na casa 11 tipo queto na 11 pode indicar que você não consegue gostar da sua nora ou do seu genro que se tem dificuldade de gostar e pode se desligar dessa relação os filhos adotivos também são vistos pela casa 11 saturno rege essa casa porque a casa 11 é a oitava da quarta é a morte da maternidade então são filhos adotivos são vistos para essa casa então quando você tem uma casa 11 forte tipo o júpiter ou vênus na 11 um benéfico na 11 se bem que vênus não é benéfico em si é mais júpiter que é um benéfico se você tem o júpiter ou a lua que é outro benéfico na 11 pode ser favorável para você adotar a criança e por último os seus netos os seus netos são representados pela casa 9 e Marte rege essa casa então com isso eu gostaria de fechar eu acho que eu cobri todos os parentes mais importantes para o ascendente em peixes se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever de dar o joinha embaixo da tela eu posso ver de astrologia todos os dias seja sempre obrigado por você não perder nada muito obrigado pela atenção nos vemos na próxima tchau tchau